MÚSICA Joana! Que bom que eu te encontrei logo de cara. Assim já me poupa um certo trabalho. Desculpa, mas a gente se conhece? Você não me conhece. Eu sou o Júlio, amigo do Israel. Eu vim aqui por causa de um emprego de professor de natação. Eu tô doido pra trabalhar aqui na Malhação. O Israel me falava muito bem daqui. Que bom, que bom. E quando é que você acha que você pode começar a dar aula? Agora. Serve? Nossa, que disposição. Eu acho ótimo, mas eu pensei que você fosse querer dar um tempo, já que você mal chegou dos Estados Unidos. Realmente, eu te confesso que eu tô um pouco tonto. Eu passei muito tempo fora do Brasil, mas quanto antes eu voltar às minhas atividades, melhor. Ótimo. Então eu vou te mostrar a academia, tá certo? Pra mim, tudo bem. Aí a gente conversa sobre as suas aulas. Tá bom. Você sabe que eu já tinha estado aqui antes? É mesmo? Quando? Ah, faz muito tempo. Deixe isso pra lá. Puxa, mas isso aqui mudou a beça, né? Eu tô sentindo que eu vou gostar dessa nova Malhação. Obrigada. Eu espero que dê tudo certo e que eu possa contar com você no nosso staff. Vamos lá? Vamos ver. Jorna, será que dá pra você dar um minutinho à tua atenção? Claro. Fala, Hugo. Bem, que eu queria saber se a Martinha vai dar aula de step hoje. Olha, Hugo, eu não sei. Ela ficou de me telefonar mais tarde, tá? Vamos lá, Vini. Falou. Depois a gente se fala, tá o outro. Isso aqui é a recepção, onde trabalha a Cris. Ah, e ali é a videolocadora, onde trabalha a Magali. A namorada do Israel. Eu tô sabendo. Nossa, você tá informado mesmo sobre a Malhação, hein? Aliás, como é que você me reconheceu se a gente nunca tinha se visto antes? É que o Israel, ele levou umas fotos pro pessoal da academia e mostrou umas 800, 800 mil, 922 vezes. E contou a história de todo mundo. Que fofoqueiro o Israel, hein? O que ele falou de mim? Bom, e você disse que você... ele falou que você herdou a academia do seu pai. E que no começo não tava muito animada, não. Mas que depois passou a ser uma excelente administradora. Tô lisonjeada. E ele falou também que você abriu um sushi bar com a sua amiga Alex. Chega, chega, tá bom. Já vi que você sabe tudo. Se eu precisar de alguma informação sobre alguém aqui da Malhação, é só perguntar pra você. E aí, vamos ver as salas? Vamos. Vamos lá. Ah, mas antes, eu posso passar na locadora? Eu tenho uma encomenda pra Magali. Vai, tem a choradeira, já vou te avisando, hein? Mas vai lá, depois a gente conversa. Tá bom. Magali? Aqui não tem, Magali, não. Somente sombras. Sombras de um passado em que uma mulher acreditou ser amada e teve sua ilusão arrancada de sua alma bruscamente. Sua felicidade foi embora. Foi embora. Como um pássaro que rumo ao sol. Não, não é o sol de luz, o sol que brilha e aquece, não. O sol impiedoso. O sol que irá carbonizar suas penas e extinguir até a última molécula de seu pobre coração abandonado. Caramba, eu sei que você é Magali porque eu vi nas fotos. Mas não foi assim que o Israel te descreveu, não. Ah, é? O que foi que aquele Judas falou de mim, hein? Ele falou que você era forte. Que tinha personalidade. Ele falou que você era uma grande mulher. Eu sou uma grande mulher. Mas o meu coração ficou pequenininho, entende? Ai, droga. Mas quem é você pra ficar me dizendo como o Israel me descreveu ou deixou de me descrever, hein? Eu sou o Júlio. Eu fiquei amigo do Israel em Atlâmpica. E eu trouxe esse presente que ele mandou pra você. Presente? Ai, irmão, olha só. Os caras me mandam um presente. Ai, não. Molecão. Era tudo que eu queria. Olha, Lu, ainda tem o bonequinho oficial de Jogos Olímpicos. Ai, Israel. Você é a única pessoa que me entende nesse mundo cruel. Por que você teve que falar de Israel? Por que? Poxa, garoto. Você é um bocado dramática, hein? Como assim? Como assim? Eu não entendi qual foi o seu comentário, não. Ué, sei lá. O Israel tá fora há tanto tempo e você ainda fica se debulhando assim. Não leva a mal, não. Mas você não me parece do tipo de garota que fica chorando por causa de um namorado. Escuta aqui. Quem você pensa que ia pra falar assim com a minha amiga, hein? Desculpa. Eu não quis ofender. Eu só falei o que eu acho. Ah, é? Só que ninguém tá querendo saber a sua opinião, não. Ninguém tá interessado no que você acha ou deixa de achar. Que absurdo. Mal chegou na academia e já acha que pode vir ofendendo as pessoas, é? Poxa, desculpa. De repente eu tô até enganado. Tchau.